Pô, cara, preciso cortar meu cabelo, meu. Pô, Renan, foca aí, meu. Ô, ô, opa. Oi, pessoal. Hoje a gente tá aqui pra mostrar um notebook chamado NX90 da Asus. É um notebook que tem um acabamento em alumínio polido, portanto ele é todo espelhado. E ele é um pouquinho grande, né? Dá uma focada aqui, Renan. São 53 centímetros de largura. Pra vocês terem uma ideia de comparação, esse aqui é um MacBook Pro de 13 polegadas. Embaixo tá o NX90. A parte positiva desse acabamento é que ele é bem diferenciado, chama atenção. Só que a parte negativa é que as impressões digitais ficam marcadas aqui facilmente, sujando aqui o aparelho. O diferencial desse notebook é que ele foi desenvolvido, a parte de som dele foi desenvolvida em conjunto com a Bang Olufsen. É o primeiro notebook que tem alto-falante do lado da tela. Os alto-falantes do NX90 têm 11 watts de potência, enquanto os notebooks comuns chegam a 3 watts. E ele tem essa câmara aqui também de ressonância, que ajuda a propagar melhor o som. Isso é interessante porque o som fica de frente pra quem tá ouvindo. A tela do NX90 tem 18,5 polegadas. Ela tem resolução de Full HD, ou seja, 1920x1080 pontos. Outra característica dele, ele tem dois touchpads. Aqui vocês viram que ele não tem touchpad, o touchpad fica do lado direito do teclado. A ASUS resolveu, em vez de colocar um teclado numérico aqui, reduzido, ela deixou um touchpad aqui, botão esquerdo e direito, e o touchpad no lado esquerdo. Quanto às conexões, aqui ele tem um drive de Blu-ray, um leitor de cartões, uma USB 2.0, desse lado aqui. Ele tem duas USBs 3.0, uma saída de áudio digital, pra fone de ouvido, microfone, outra saída de som, também pode ser pra fone de ouvido, analógica, duas USBs 3.0, aqui mais uma USB combo com exata, pra você ligar um drive externo, uma saída HDMI e uma saída VGA e a saída de rede. É claro também que ele tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tá? A configuração dele, ele tem um Core i7, de 1.6 GHz, só que o Core i7 dele é de primeira geração, não é o Sand Bridge, tá? De qualquer forma, ele é bastante potente, só que consome muito. Pra você ter uma ideia, a duração de bateria dele, nos nossos testes, tá? Não passou de uma hora e meia, tá? Então, outra coisa que você vai deixar isso aqui numa sala de estar, vai ter que esconder essa pequena fonte, que mais parece um tijolo, né? Mas ela é necessária pra alimentar a bateria do NX90. Bom, agora chega de falar e vamos mostrar do que o NX90 é capaz, né? Vamos mostrar a imagem e o som dele também. Vamos lá? Ah, você pôr, não pôr, não pôr, não pôr, não pôr! Mas você tem poder! Bom, pessoal, e aproveitando que a gente tá com o MacBook Pro aqui, vamos testar a potência do som, tá? E vamos fazer uma comparação. Nós vamos rodar a mesma música no MacBook Pro e no NX90. Lembrando que a gente deixou os dois notebooks no volume máximo. Vamos lá? Bom, agora vamos rodar no NX90. Bom, pessoal, esse aqui foi o NX90 e a análise completa dele você vai poder ver na página de reviews do Bondi Faro. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau.